Watt, eu sou o Vlad Oliver. Bom, como vocês podem perceber, nós estamos numa área, vamos dizer assim, bem facinha do nosso projeto em si, do projeto da Watt. A Watt já fez vídeos muito mais complexos que esse. No entanto, eu estou sentindo grande necessidade de incorporar de um jeito bastante soft o Substance Penter no nosso processo, ok? Vejam, algumas pessoas me fazem as seguintes perguntas. Cara, para trabalhar nessa área precisa entender de todos esses softwares que você apresenta? Em tese, não, ok? Eu até acho que você, num estágio mais avançado da tua competência profissional, da competência profissional de quem está vendo, cada um desses softwares, ele é um mundo à parte, ou seja, você pode aprender só o Substance Penter e trabalhar só com isso. Pode aprender só a modelagem e trabalhar só com isso. Eu, no caso, acho que, pela minha característica, eu costumo liderar equipes, trabalhar com muita gente em projetos maiores. Eu preciso entender um pouco de todos os processos. É mais ou menos isso que é a proposta da Watt, ok? Não é tanto você formar um músico, mas você tentar formar um maestro. Não que eu veja algum tipo de importância hierárquica nisso. Existem bons músicos, bons maestros. O que você tem que fazer é entender um pouco da regência da coisa, ok? Porque eu estou dizendo isso. Porque muita gente, ou seja, para muito profissional daqui, isso aqui é muito... Pô, cara, o cara, uma hora ele está mostrando umas coisas difíceis, outra hora umas coisas facinhas. Essas coisas facinhas são necessárias para você chegar no difícil, ok? Quem sabe vai dizer assim, pô, não quero mais assistir esses vídeos que estão muito fáceis. A hora que fica difícil você não entende, porque a parte fácil você largou, né? Enfim, então é isso. Vejam, há uma lógica aqui que vale a pena a gente mostrar, que é o seguinte. Eu estou pintando, eu não estou apagando, como eu mostrei no vídeo anterior. Como é que se faz isso? Bom, vamos falar um pouco sobre as ferramentas e a lógica das ferramentas. Por isso que eu estou tentando explicar a vocês que algumas ferramentas, elas acabam formando... Por exemplo, quando você é um escultor, você elege algumas ferramentas do Blender ou do ZBrush, você elege umas ferramentas como a sua ferramenta básica de trabalho, aquela que você se sente mais seguro. E a partir dali, você diferencia o seu trabalho personalizando o seu brush ou então usando outros brushes com os quais você é menos familiar. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Os brushes têm... ou seja, tem várias formas de você fazer a mesma coisa. Uma delas, como eu estou mostrando, é você pode apagar. Apagar e apagar significa revelar, você apagar partes, partes que eu pintei aqui, portanto eu estou revelando a minha textura, a textura do meu generator, ok? Ou então, eu posso fazer o seguinte, isso é o óbvio, ok? Se eu vier aqui para pintar, vejam, a ferramenta de brush, ela tem uma cor também. Você pode aplicar um grayscale, ou seja, esse grayscale significa que ou você está limpando mais, ok? Ou limpando, ou simplesmente tornando uma ferramenta que tem a mesma função, vamos dizer assim, neste caso específico, tem a mesma função da borracha. Ou seja, pintar de preto, ok? O pintar de preto, usar um paint layer para pintar de preto e apagar parte dessa textura randômica aqui, significa fazer isso aqui, ok? Na verdade, pintar de branco significa revelar mais dessa textura e isso aqui é o que acontece. Vocês vão dizer, cara, isso aqui é tão primário... É, é tão primário e muita gente não entende. Muita gente não consegue fazer essa conta ou fazer essa conexão do que eu estou fazendo aqui e onde eu estou fazendo exatamente para obter esse resultado, ok? Então, isto é uma forma de fazer. Bom, vejam só, apenas para a gente fazer um exercício, para a gente fixar um pouco mais desse conceito, porque eu acho que esse conceito, ele é muito simples de entender, mas ele só se torna simples de entender se você entende a mecânica do que você está fazendo, ok? Então, eu posso vir aqui, posso dar um copy layers, por exemplo, se eu der um paste layers, ah, está aqui, puff, ele... Eu posso ir lá para cima, o que eu estou fazendo? Eu estou bypassando tudo que está aqui embaixo e estou criando um fill layer, ok? Vou fazer o contrário aqui, vou vir aqui e vou criar um white mask, o que significa que tudo está pintado pelo white mask. No entanto, a minha ferramenta de brush está em preto. O que vai acontecer? Ela vai revelar tudo que está lá embaixo e eu posso revelar só num cantinho, ok? Aí vocês vão falar, cara, está repetindo muito o conceito, pô, tal, não sei o que, não sei o que lá. Se você conhece o conceito, se sinta feliz por conhecê-lo então, porque muita gente não conhece, muita gente gostaria de saber como é que a gente faz a sintonia fina de certos objetos, ok? Bom, eu acho que isto mostra... Eu falei em brush reviews, é uma brincadeira entre o que o brush pode revelar, ok? E o que você pode fazer com o que o brush permite que você faça, ok? Eu acho que é isso por enquanto, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.